Oh que preciosa paz provém De Jesus o salvador Os fiéis desfrutam de seme Paz de Cleus, oh Criador Oh que paz preciosa É a paz de Deus A diva gloriosa Que somente vem dos céus Para essa paz Deus nos chama Por Jesus o Emmanuel Abundante leite a Deus Sobre o justo e fiel Oh que paz preciosa É a paz de Deus A diva gloriosa Que somente vem dos céus A diva gloriosa A diva gloriosa A diva gloriosa A diva gloriosa Que somente vem dos céus A diva gloriosa A diva gloriosa Tchau.